Então, gente, como vocês sabem, a Link só lançou hoje. Será que eu vou... Eu tenho 30 tiros só. Eu vou projetar pela linguiça, como vocês chamam. Olha só, eu tenho aqui... Eu tenho 365 gemas. Eu vou dar um tiro. Vai que vem um tiro. Engraçado, eu só leio vocês dando sorte. Eu nunca tenho essa sorte que vocês têm. Nos comentários de todos os meus vídeos são assim... Ah, eu peguei duas fechal com um tiro só. O jogo bugou. Eu nunca tenho essa sorte de vocês. Um tiro. É óbvio que não. Mas é só pra esquentar. Só pra... Vamos... Pony. Não veio nem um negócio sem 4 estrelas. Nenhum desses 4 estrelas me interessa. Eu acho que eu tenho todos os... Eidolons da Gwenython. Vamos ver aqui... Vamos ver o meu histórico. Só isso. Robin. Eu tenho 0 de tiro. Exceto esse 1 que eu acabei de dar. Linxa. Vamos ver. Será? Eu até bati no microfone. Eu acho que eu vou sempre fazer live. Essa é a primeira vez que vem os 5 estrelas adiantado. Se vier a Bailoa eu vou ficar muito puto. Se vier a Bailoa eu vou ficar muito puto. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Faltam 7 tiros. É a primeira vez que eu tenho essa sorte. Live todo dia agora, gente. Live todo dia. Vamos lá. Vamos lá. 5 tiros. Mano. Se vier a Bailoa. Ah. Nunca mais live, gente. Última vez. Ai, ai, ai. Yanqing. Yanqing. Bem, vamos ver. Vamos ver pelo lado bom. Vamos ver pelo lado bom. Eu não perdi muito, né? Com isso. Foram menos de 10 tiros para vir um 5 estrelas. Vamos lá. Vamos ver. Eu tenho mais 20 tiros ainda. 20 tiros. Talvez. Quem sabe. Nada. Ah, foi o que aconteceu comigo. Eu peguei esse garoto no lugar da Robin. Melhor perder no 10 do que não tem tempo. De fato. Poderia ser bem pior. Ah, eu pedi para o Gepard. Eu queria ter perdido para o Gepard. Eu não tenho Gepard nessa conta ainda. Ah, sempre que eu tenho... Eu tenho um azar. Eu olho para você e fico feliz. Obrigado, Amanda. É bom servir de inspiração. O lado bom é que o próximo é garantido. Pois é. O próximo é garantido. Ou seja, eu vou ter ou a Linkshank aqui. Ou eu vou ter o Aventurini quando ele voltar. Então, eu prefiro a Linkshank aqui do que o Aventurini. Mas, bem. Garantido está, pelo menos. Natasha. É bom de vir Natasha que é mais tiros. Meus últimos 10 tiros agora. Agora é a hora da verdade. Antes de perder essa do que tarde. De fato. Poderia ser pior. Vamos. Mas, pode ser melhor agora. Vai ser melhor agora. Apertando o botão em 3, 2, 1. 3, 2, 1. Agora. E nada. Por que eu prefiro a Linkshank do que o Aventurini? Porque eu acho que a gente vai ter... Baseado em nada, é claro. Eu acho que a gente vai ter um meta de invocações na 3.0 em diante. Então, eu acho que a Linkshank vai... No futuro, ela vai ser mais útil com a Aventurini. Por mais que a Aventurini seja melhor agora. Eu só tinha esses tiros. Eu tenho mais minxaria agora aqui. É. E alguém falou aqui para a Clara. De fato, a Linkshank é melhor do que... Do que o Aventurini para times de ataque... De contra-ataque, no caso, como Clara e Yunli. Ah, eu já tinha também a A6 do... Misha. Vamos ver os tiros que tem aqui. Deve ter uma bobeirinha aqui. Ah. Realmente uma bobeirinha. Vamos lá. Tem 6 tiros. Vai que vem. Não. 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 É complicado, hein? Tem mais 2 tiros. Já peguei os da troca de braço, já. Não. Último tiro. Último tiro. Agora, hein? Ah, nada. Ah, mais um tiro, na verdade. Mais um. Último tiro agora para valer. A minha veio no último tiro que eu tinha na conta. Espero que você tenha mais sorte do que eu na shock keep. Eu perdi ela para o cauteado depois de esquivar a Zezia. Eu vou tentar shock keep já, já. Pfff. Complicado, hein? Pelo menos eu perdi os 50 e 50 cedo. Foi ótimo ter perdido os 50 e 50 cedo. Meu próximo personagem é garantido. Eu sei que eu não vou roletar na rapa, mas... Se o Aventurine vier na próxima versão, está tudo garantido. Vamos ver aqui, galera. Shock keep é finalmente uma nova curandeira. A minha Verina, coitada. Cadê a Verina? Vocês já viram um meme da Verina de Olheira? Porque ela é a única curandeira sobre estrelas do jogo. E ela tem que estar em três times ao mesmo tempo. E esse 666 aí na Verina de Olheira? Aonde? Tem algum lugar 666? Ah! Aqui? É. Eu não sei se isso vai ser... Eu não sei se isso vai ser sorte ou azar. Sorte nunca é, né? 666? 10 tiros. 10 tiros. 20 tiros. 30 tiros. 30 tiros. 30 tiros. 30 e pouco. Quase 40. Quase 40. Quase 40. Vai lá. 10 tiros. Nada. Quanto 5 estrelas eu tenho em rua? Eu vou olhar aqui agora. Eu não tenho certeza. Eu vou olhar aqui. Eu vou pular isso porque eu não quero nem 4 estrelas desse bairro. Chique que você. Vamos olhar aqui rapidinho. Quantas 5 estrelas eu tenho? Uma. Duas, mas essa é do Bané Padrão. Bané Padrão. Esse é o protagonista no ponta. Dois, de verdade. Dois 5 estrelas limitado. Esse aqui é Bané Padrão. E... Ué, cadê meu... Ah, tá. Eu pulei ele. Eu ia falar, cadê o meu Jean? E o Jean. Então são 3. Só tem 3 5 estrelas. Mais, vamos lá. Shore Keeper. Mais 10 tiros. Eu acho que isso vai pro... Ah, eu tava no 40 e... 30 e pouco. Foi pro 40 e pouco. Isso aqui vai pro... 50 e pouco de Piri. E nada. Minha sorte não é boa nem no Wuthering Waves. Mas... Mais lá. Mais 10 tiros, hein? Nada. Vale a pena jogar o Wuthering Waves, Silvia? Hum... Essa é a pergunta, hein? Se vale a pena... Outra chique, sim. Ah, se vale a pena jogar o Wuthering Waves. Na verdade, eu não tenho jogado tanto, tá? Porque, por mais que eu goste da base do jogo, esse jogo, ele me decepcionou um pouco. Porque ele não lançou tanto conteúdo assim. Ele lançou na 1.1 e na 1.2, ele não lançou tanto conteúdo assim. Na 1.3 eu ainda não joguei nada. Talvez a 1.3 seja melhor, mas... O jogo me decepcionou um pouco com as suas atualizações. Mas a 1.0 eu gostei bastante. A base do jogo é muito boa. O combate do jogo é fantástico. Sol, pegou a Lincha? Infelizmente, não. Peguei o Yanqing. O Yanqing. É, vamos lá. Mais 10 tiros. Ah, 5 estrelas. Será que achou aqui? Vai ser um Yanqing aqui também, se duvidar. O Yanqing vai vir pra esse jogo aqui. Ou pior do que o Yanqing vai ser aquele furry. E aí, Bruno, tudo bom? O Bruno é membro do canal. Olha que bonito, fica no chat. Vamos ver, vamos ver. Ou agora. Ah, meu Deus. Eu odeio esses jogos. Por que que eu jogo esses jogos? Mano, é o Yanqing do Honkai Star Rail e esse furry aqui. Como pode? Tem gente... Eu vi nos comentários as pessoas falando que aqueles meus vídeos eram editados. Eu tô fazendo ao vivo pra vocês verem. Ao vivo. Eu não tinha ele nessa conta, né? O Carlos aqui. Pelo menos eu não tinha ele. Então, Carlos. Eu não tinha ele nessa conta porque eu já larguei três contas de Udemy Wipes. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vai que vem. Vou achar o Keeper ainda. Não vem. Esse jogo tá sem som. Agora que eu reparei, né? Deixa eu botar som no jogo. É, eu não vou ter o suficiente pra pegar ela também. A 1.3... Em história foi a melhor até agora. Eu ainda não joguei, Felipe. Eu vou jogar. Tomara que seja. Eu não gostei muito da 1.1 e da 1.2. Mas tomara que a 1.3 seja a melhor. Eu queria ele. Infelizmente, tem a Anchor C1. Eu não tenho a Anchor ainda nessa conta aqui. Ah, o tempo para uma outra consulta de tarde, eu vejo. O que está na sua mente hoje? Ok. Ah, veio um e eu. Veio o Elty Azul. É, e acabou tudo. Era o que eu tinha. Era o que eu tinha. Vamos, eu acho que eu tenho algumas coisinhas pra comprar. 15 disso. 7 disso. Vou pegar o que eu posso disso aqui também. Olha que belas montanhas. Pois é. Vamos lá, mais. Mais 22 tiros na Shore Keeper. Nada. Agora vem, Bruno. Não sei não, hein. Eu não estou confiando. Vem duplo da Furry. Não, aí não vai vir porque, né. O jogo tem... Eu estou me garantindo. Estou vendo as montanhas que você falou aqui atrás, né. Muito bonito as montanhas. Ah, vamos lá. Mais 12 tiros. Nada. Vou pular a Lynxia ou a minha Turin e resolve pra mim. É, eu acho que se você tem a minha Turin, você não precisa da Lynxia, de fato. Eu não tenho nenhum dos dois, por isso eu estava tentando a Lynxia. Peguei a Lynxia com apenas 20 tiros no 50-50 e me sobraram 164 para uma personagem que a gente não sabe que existe ainda. Ninguém sabe dessa personagem, eu não sabe dessa personagem, eu prometo. O seu nome é Cronos, você está viajando no tempo. Ninguém sabe dela. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Eu não sei. Vamos lá. Cronos, você está viajando no tempo. O momento dela na história, se ela não for curandeira, eu não estou tão ansioso assim por ela. Por algum motivo, na 1.2, o banner inicial da Jez estava bugado. O que eu estava com 50-50 é bugado. Eu não soube disso, estava? O que estava acontecendo? E o Destiny, hein? Então, o Destiny está lá, né? Não está indo tão bem, ultimamente, pelo que eu soube. Nada de Shore Keeper para mim. Nada de Lynxia. Não tem cura para as minhas contas. Sem cura, né? Verena, está pronta para fazer hora extra? Está pronta? Vai ter mais hora extra. Não tem outra curandeira, não. É só você. Três times. Uma curandeira. Que horas libera a Lynxia? Já liberou a Lynxia. Já liberou e eu já perdi. Dá 10 tiros aí só de meme. Pô, galera. Em quem? Em quem que eu vou dar 10 tiros? Eu já tenho ela. Eu nem sei quem é esse cara. Eu nem sei qual é a história dele. Deixa eu ver qual é o meu histórico aqui. 10. 20. E olha, estou no garantido. Eu não vou dar 10 tiros, não. Eu estou no garantido. É, não. Eu não sou rico para desperdiçar 10 tiros, não. Eu vou esperar. Eu vou esperar a ponte de fogo vir. Está no garantido para ela. Eu sou tão azarado que vai que eu dou 10 tiros e vem. Esse maluco tem um dinossauro de pix. Dá 10... Ó, Alex. Vou dar 10 tiros. Vai ser culpa sua. Se vier, Alex. Alex, se vier. A culpa vai ser sua. Ainda bem que não veio. Eu tinha a Chevroose. Eu acho que já tinha ela. Não tinha. Chega de tiro. Que medo de vir esse cara. E causar isso. Eu ainda nem peguei meu personagem graças. Eu esqueci disso. Então, galera. Eu vou terminar a live. Mas antes, eu vou pegar pelo menos um personagem que eu quero hoje. Um personagem que eu quero hoje vai vir para a minha conta. A menos que eu aperte o botão errado, ou sei lá. Na verdade, eu nem sei. Tainari. Ou mais uma constelação da Dia. Eu não tenho Tainari. Eu acho que eu vou no Tainari. Chichi. Nem pensar. Chichi, jamais. Eu vou até tirar daqui para eu não apertar esse botão errado. Já imaginou? Eu aperto o botão errado. Só Chichi. Nenhum deles vai me agregar muito. Só esse é o problema. Porque o Tainari é o único que eu não tenho. Desses aqui. A Dia, na C6, ela é a melhor. O problema é que eu estou tão longe ainda da C6. O Leandro falou, vai de furry. O Tainari parece um pouco furry, né? Porque ele tem a orelhinha de furry aqui. Boa. Mas eu acho que vai ter que ser dois furries num dia só. É, Melon. Um dois furries num dia só. Vai ser o Tainari. Vamos lá. Vai ser ele. Tem certeza? Não. Durante o período do evento, só é possível convidar uma vez. Ok. Tá no Tainari, né? Eu tô vendo aqui pra não pegar o personagem errado até quando é de graça. Ele é fake furry. Ele tem rabo e orelha, né? Ele tá quase lá. Oi, eu sou o Tainari. Forest Watcher da Avidia Forest. Meu ato é preservar o ecossistema da rainha e a segurança de seus visitantes. Se é a sua primeira vez aqui, eu sugiro que você primeiro peruse a Avidia Forest Survival. Você fala bastante, hein? Você tem atenção no capítulo, distinguindo entre os fãs e os fãs e os fãs. Nossa, ele fala bastante quando pega ele. É isso. Tainari, convidado. Agora eu tenho todos os personagens do Banem Padrão. Ai, ai, galera. Então é isso. Eu acho que é isso. De live por hoje. Eu acho que foi o suficiente, né? Essas duas derrotas. Pelo menos eu peguei um personagem que eu queria porque ele era de graça e dava pra escolher. Tchau, tchau, tchau.